Nessa daí, o Rodrigo já cantava solo. Ele tinha gravado uns três ou quatro discos. Veio a família. Minha família, você podia fazer uma dupla com o Rodrigo, ele canta nesse estilo aí sozinho. É uma pena, puta, não gozei não daquele, cantando sozinho. Vamos fazer um churrasco, vamos marcar um churrasco, vamos ver. Marcamos um churrasco, e aí o Rodrigo foi. E aí eu fui, aí chegamos lá. Aí cantamos umas modas lá do Tião, né? Refendida, arregurada, o do gato, o mesmo negócio, tudo. Aí bateu, falei, ah, vamos fazer, vamos. Aí foram uma dupla, que foi três ou quatorze anos, gravamos dois discos, né? Uma música de sucesso foi o Vô do Condor, o Condor, né? E aí, no segundo disco, foi quando ele quis se separar, não deu nem tempo, mas começou a pintar uma música que tocou muito, chama Grande Luta. Grande Luta. Eu estava dando uma pesquisada, vocês viram lá? É, a música, a música minha e do sargento da Polícia Militar de Curitiba. Eu fomos fazer um show em Curitiba, e ele foi no show, e ele falou, eu tenho uma música que eu escrevi, Coisa Virídia, da família. E mostrou a letra, nossa, quando ele não mostrou a letra, eu falei, ah, não. Falei, eu vou levar essa letra. Ele falou, isso era um prazer para, não sei, se você gravou, foi, não vou te prometer, mas eu vou levar, se eu acertar a melodia. Sim. Aí eu cheguei e coloquei a melodia. Aí não deu outra, aí cantamos na TV parecida, não vou sair, o comentário foi grande. E aí, tocou muito, tocou muito, porque é uma história muito, muito boa. E no caso, esse fato de a dupla com o Rodrigo Marques foi mais recente, né? Sim, agora... Foi que ano? De que ano a que ano? Não, foi de... 2007. 2007 para cá? 2007 até 2020. 2007. 2007. Quisinhão. É, foi.